Olá, boa tarde. O interior acontece está no ar. A Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio, realiza amanhã no Sul Fluminense um evento voltado para as pequenas empresas. E as inscrições terminam hoje. A intenção é auxiliar os empresários em relação a acesso a crédito, oportunidades de negócio, compras públicas, estratégias de venda e marketing. Os interessados podem se cadastrar no site da Firjan, aparecendo aí na sua tela. O evento é gratuito e acontece na sede da instituição, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, nesta terça. Possibilidade para pequenos empreendedores ampliarem seu negócio, conhecerem e terem acesso a linhas de créditos mais favoráveis, além da própria ocasião funcionar como um espaço, um encontro de contato entre essas diversas empresas, para network e realização de negócio. Futebol, o Sampaio Correia de Saquarema ficou no 0x0 com o Olaria, sábado, no Rio, no primeiro jogo da final da Série A2 do Estadual. E a decisão do título e do acesso ficou para o sábado que vem, na região dos Lagos. Já na Série C do Brasileirão, o Voltaço empatou com o Operário do Paraná por 1x1. Saiu atrás, mas foi buscar o empate aos 52 minutos do segundo tempo. O Voltaço segue na quinta posição do campeonato. Fim de papo nesta edição, mas eu volto à noite no intervalo do Jornal do Rio.